Oi, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, e aí como vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Acabei de gravar um vlog, daqui a pouco vocês vão assistir aí. Eu só vim aqui no início do vídeo pra falar que ontem, né, domingo, minha irmã esteve lá em casa, eu gravei um pouquinho, mostrei um pouquinho das falenopes, hoje mostrei um pouquinho aqui da casa da Ana, aí eu já tô te falando no início do vídeo, tá? Porque se você quiser continuar assistindo, e outra coisa, não deixa de avaliar o vídeo pra mim, não? Tá bom? Obrigada, eu agradeço, fica aí com o vlog. Tchau. Sábado, 7 horas da noite, continuando o vlog. Gente, vocês acreditam que até agora eu não consegui colocar o vlog? Pois é, mas aguenta que daqui a pouco vai estar no canal. O que que aconteceu? Precisei limpar a memória do meu celular, que tava assim, lotada. Tinha vídeo de um ano atrás, aí eu tive que tirar. Eu e o Cristiano vão sair agora, vão lá ver nosso pacotinho de amor, vou levar as roupinhas dele que eu já passei. Vamos no supermercado, porque minha irmã vem pra cá amanhã, né? E o Cristiano falou pra gente fazer um salpicão. Então a gente vai no supermercado, a gente vai passar lá, eu acho que eu também vou passar na Carol, mas eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Então é isso, sabadão ainda continua e começando o vlog hoje, vou gravar até amanhã pra vocês, tá bom? Então deixa eu ir lá, deixa eu mostrar as roupinhas do pacotinho de amor. Aqui ó, já passei tudo, só tem essa aqui ó, que ainda tá um pouco úmida, aí amanhã eu levo. Tudo passadinho, vou colocar ali na sacola. Eu acho que o vídeo vai ficar estranho, gente, porque eu tô carregando o outro vlog ainda, mas relevem aí, tá? Então deixa eu colocar na sacola, que daqui a pouco eu tô saindo. Eu esqueci que eu tava gravando o vlog, mas chegou aqui também, eu coloquei meu celular pra carregar. A gente foi na Ana, eu levei as roupinhas, a sogra dela tava lá, o irmão do Luiz, a namorada dele. Aí passei na Carol, peguei as roupas pra lavar, a gente trouxe a Luna pra cá, mais tarde a Eli e o Tony vão passar aqui pra pegar, eles deram uma saídinha. E agora a gente tá aqui, fazendo alguma coisa pra comer. Aí o Cristiano fez tapioca e ovo pra ele, e eu fiz um omelete pra mim. Ficou maravilhoso. Ai, gente, como sarela, perfeito. Agora eu tô fazendo um café, e vai começar a novela, e eu vou assistir. E eu vi lá que vocês pediram pra ensinar a fazer os dedinhos no cabelo, eu vou fazer, tá? Porque hoje eu vou dormir de dedinho. Aí na hora que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, deixa eu fazer meu café aqui, comer meu omelete. Vai começar minha novelinha, que está ótima. Vocês gostaram, né, do nicho? Eu também gostei, gente. Ficou ótimo, olha. Então tá, deixa eu ir lá ver novela, depois eu volto aqui, tá? A gente tava vendo um filme, acabou que meu marido dormiu, eu dormi. Gente, deixa eu fazer os cachinhos aqui no cabelo, tá dando pra vocês verem aí, né? Então o que que eu gosto de fazer? Passar um olhinho, mas não é todo dia que eu passo óleo não, tá? Tô usando o olhinho da Belly, esse aqui, ó, já mostrei em vídeo. Ele é maravilhoso, super cheiroso. Ó. Aí. Eu faço assim, ó. Enrolo. E coloco o grão. Ai, gente, minha casa tá tão cheirosa, né? Minha casa tá tão cheirosa. Acho que eu peguei muito cabelo. Mas tá dando pra vocês verem aí, né? Porque eu quero mais... Cacho maior. Eu não quero cacho pequeno, não, tá? Eloísa, seu marido não liga, não. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tô casada tem 30 anos. Aqui em casa não tem essas bobeiras, não, meu amor. Meu marido gosta de mim, gente, do jeito que eu sou, né? Não vai ser um rolinho no cabelo, não vai ser um lenço no cabelo que vai fazer com que meu marido goste menos de mim, né? Por favor. Aí, ó, eu pego aqui. Agora, acho que tá dando pra ver bem, ó. Eu faço assim. Pronto. Aí, você pode pegar menos cabelo, mais cabelo. Você pode fazer dedinho pequenininho. Mas eu gosto assim, ó. Agora, eu coloco um lencinho e pronto. Então, é isso, tá? Tá feito os rolinhos aí com o dedo. Outra coisa, você vai ter que ir praticando. De primeira, eu acho que você não vai conseguir. Porque eu também, gente, no início eu não conseguia fazer. Eu usava muito rolinho no cabelo. Mas depois que eu peguei o jeito de fazer dedinho, isso é ótimo. Você precisa sair, você faz os dedinhos mais cedo e deixa aí seu cabelo. Depois você solta e fica ótimo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Boa noite. Beijo. Tô morrendo de sol. Tchau. Bom dia. Tudo bem? Aí, ó. Deixa eu mostrar o cabelo pra vocês. Tá vendo que hoje ele tá menos enrolado? É porque eu fiz dedinho maior. Eu enrolei só quatro cachinhos. Aí ele fica assim, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui. Olha lá. Ó. Quando eu faço dedinho maior, ele fica menos enrolado. Então, esse é o look do domingo. Daqui a pouco minha irmã tá aí. Gente, esse short aqui, ó. Tava justo em mim. Eu fui pra praia com ele ano passado. Olha isso aqui. Ele sai sem desabotuar. Já emagreci bastante. Então, esse é o lookinho fresquinho de domingo. E daqui a pouco ela tá aí. Vou fazer um café ali e começar o dia. Daqui a pouco eu volto. Bom dia. Deixa eu mostrar direitinho. Porque ontem no vídeo eu não mostrei porque a Cristiana tava aqui na sala. Fiz esse cantinho fofo aqui, ó. Coloquei minha era. Coloquei esses verdes aqui. Essa garrafinha aqui, gente, eu já tentei muitos anos. E ela deu certinho com esse aqui, ó. Não, mas isso aqui tem muitos anos mesmo. Aí coloquei esse trio, né? De cesto. Coloquei isso em cima. E por que eu coloquei esse trio aqui? Pra servir de apoio. Aí coloca ali. E ali os verdes. E eu ainda quero pendurar alguma coisa aqui, ó. Só não pode ficar na frente do Wi-Fi, né? Vou ver se eu penduro aqui. Vai ficar bem bacana. Gostei. Vocês gostaram? Assim, ó. Ficou bacana, né? Já limpei tudo aqui, ó. Que não deu tempo de eu fazer isso ontem. Ó. Lavei tudo. Lavei até lá no passeio. Aí tô na saga aqui. Eu não tenho parafuso. Vou ver se a Carol tem. Me colocar as madeiras ali pra poder arrumar minhas orquídeas. Aí já tirei roupa da lavanderia. Já dobrei. Já coloquei mais roupa. Agora eu vou lá embaixo mexer com uma orquídea minha. Essa é a orquídea que eu tinha falado, ó. Minha Lélia. Olha aqui. Tem que cortar, tem que cortar. Cortar, cortar. E o cachepô tá podre, ó. Agora me fala como que eu vou tirar isso tudo daqui. Faltava de molho dois dias já, mas mesmo assim ainda não amoleceu tudo. Eu acho que eu vou ter que pôr mais de molho. Mas eu acho que eu já vou cortar essas que tão ruins aqui, ó. Consegui desmontar o cachepô. Olha, gente. O que que o pinos faz, ó. Muitos anos, né? Vira terra, ó. Vai conseguir desmontar. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu replantei ela. No cachepô. Ó, não tem nada. Vou colocar nada aqui. Aliás, vou colocar um pouquinho de esfagno. Pra dar umidade. Mas nada de substrato. Eu ia colocar argila expandida, também não vou colocar. Selei com extrato de própolis. E tentar salvar minha Lélia. Galerinha. Desde a hora que eu acordei, eu não parei. Acordei sete horas da manhã. Minha irmã já mandou mensagem. Ela tá quase chegando. Tomou um café, né? Ai, que dó. O Lucas. De madrugada teve cólica. Luiz teve que dar um banhozinho nele. A Ana falou que ele chorou sem parar. Ai, meu coração dói. Mas aí eles conseguiram acalmar ele. A Ana deu mamar, trocou. Ai, acho que foi cinco e vinte da manhã. Ele mamou de novo. Ai, depois dormiu. Ai, ela aproveitou também pra dormir um pouco, né? E meu pai ia na casa dela hoje também. Mas meu pai já viu ele, né? Ai, meu pai ligou agora. Não vai evitar muita gente, né? Porque ela ainda tá de resguardo, né, gente? Mas meu pai vai passar aqui pra ver minha irmã. Que ele vai vir aqui no EPA. Porque o pai adora esse supermercado. Ele tem muito mau gosto. Falei, pai, vai no BH. Para de mexer com esse EPA. Mas não adianta falar, não. Ai, ele vai vir aqui no supermercado. Vai vir aqui em casa. Vai ficar aqui um pouquinho com a gente. E quando foi de tarde, aí minha irmã vai lá na casa da Ana. Deve ser que, tipo, antes dela ir embora, ela dá uma passada lá. Porque a gente ia até fazer. A gente, em vez de ir almoçar aqui em casa, ia almoçar na casa dela. Ai, eu falei, Ana, acho melhor esperar um pouco, né? Mesmo só a gente, já é muita gente, né? E falei, não, Ana, espera um pouquinho. Espera daqui uns dois meses, né? Ai minha irmã volta, a gente reúne, né? Ai eu faço o almoço lá. E ainda bem que a gente não combinou, né? Porque o Lucas desse jeito, como é que ia todo mundo para lá? Mas, então é isso. Ai agora, gente, eu aproveitei que eu estava mexendo na orquídea e fiz um vídeo para o canal de orquídea. Daqui a pouco vai estar lá no canal. Porque tem um tempão que eu não coloco vídeo lá. Acho que tem uns... Tem duas semanas. Ah, o último vídeo que eu coloquei lá foi o replante das Phalaenopsis. Eu acho. Eu acho que foi, nem sei. E eu estou colocando menos vídeo lá, né? Mas também não posso sumir de tudo. Aí eu coloquei... Fiz o vídeo, né? Falei que a Ana teve neném. Aí eu mostrei, né? Foi bom que eu mostrei o que aconteceu com a Lélia. E... O que mais? Aí eu vou... Eu já pendurei a Lélia. Eu coloquei ela no cachepô. Só ela. Prendi com palito. E coloquei um pouquinho de esfagno. Só. Ontem era dia de eu adubar minhas orquídeas. Mas não deu tempo de eu adubar. E eu vou fazer isso hoje. A hora que minha irmã for embora, aí eu vou molhar tudo e vou adubar. Porque eu gosto de adubar no sábado. Mas não deu para fazer isso ontem. Então é isso, gente. Vou esperar minha irmã chegar. Eu acho que eu já vou começar a fazer um arroz. Porque eu gosto de fazer o arroz pré-cozido. Tem que cozinhar um feijão também. Eu vou cozinhar beterraba. E... Então eu vou fazer arroz, feijão. Vou fazer uma salada boa, né? Uma salada bem gostosa. Vou fazer um salpicão e bife de pernil, tá? Aí eu mostro aí para vocês um pouquinho. Então deixa eu fazer um arroz. Tomar um cafezinho que é de lei. E... Continuar o meu serviço, né, galerita? Aí o que eu vou fazer? Como eu vou para a Ana essa manhã inteira, eu vou acordar bem cedo. Tipo assim, seis horas da manhã. Arrumo minha casa toda. Faço tudo que eu tenho para fazer. E vou para a casa da Ana, que aí eu fico tranquila. E vou combinar com ela o horário que eu vou sair de lá. Por quê? Luiz chega por volta de seis e pouquinha. Aí eu quero ver se eu saio da Ana, tipo, quatro e meia da tarde. Já deixo ela, né? Ela toma banho. O Lucas toma banho. Esse fica lá quietinho, esperando o Luiz chegar. Porque eu tenho que vir aqui em casa. Deixar alguma coisa pronta para o Cristiano jantar. Para mim ir para a caminhada. Gente, eu estou sentindo falta. Não vejo a hora de colocar o pé na estrada. Eu acostumei, gente. A caminhada à noite. Eu, Carol e Luna. É uma coisa assim... Quanto tempo você anda, Luiz? Duas horas e meia, três horas. Depende. Porque de repente a gente está numa rua. Aí a Carol fala... Ah, mãe, vou passar por aqui que a gente nunca passou. Aí a gente vai. Então assim, é muito gostoso. E foi nessas caminhadas, sobe e desce morro. Porque tem muito morro aqui onde eu moro. Esse sobe e desce morro. Esse tempo todo caminhando. Fico toda suada. Que eu consegui perder os quilos a mais que eu estava. Mas como eu falei, gente. O foco não era emagrecimento, tá? O foco é minha saúde. E meu joelho, gente. Graças a Deus eu não sinto mais nada. Eu estava mexendo ali atrás nas falenopes. Eu abaixei. Porque antes eu tinha o maior cuidado. Eu abaixei. Eu ajoelhei. Fiquei mexendo lá um pouco. Eu não senti nada. Nossa. Fiquei muito feliz. Então a minha caminhada, o meu intuito é a saúde, tá? E o emagrecimento, gente, é consequência. Tá bom? Então deixa eu fazer meu arroz aqui e depois eu volto. Viemos aqui na distribuidora. Aqui minha irmã veio comprar cerveja. E eu ia lá buscar a Carol. Mas eu acho que ela está lavando banheiro. Então só vim aqui e vambora. Já comecei a fazer, preparar o almoço. Só para adiantar mesmo, né? Porque domingo a gente come mais tarde. Mas só para adiantar. E dá um calor. Que vocês não calculam. Ah, eu vou aproveitar que eu estou aqui. E eu vou ali ver se eu acho o parafuso que eu falei para vocês. Porque eu acho que tem um depósito aqui que abre hoje. Bem lembrado. Vou ver se eu acho lá. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Achei o parafuso. É esse aqui, ó. Porque como essa madeira é mais grossinha, tá vendo que ele tem que sobrar um tamanho bom? Agora eu vou colocar lá. Já fiz o arroz pré-cozido, estou cozinhando feijão e agora fazendo frango. E entre panela, bate-papo, estou eu aqui, arrumando. Já coloquei as madeiras. Agora eu estou colocando os pregos. Para depois poder arrumar as falenopes. Já fiz o arroz pré-cozido, estou eu aqui. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Tô terminando, ó Tá ficando bom Só que eu tenho que arrumar esse sombrite Mas como amanhã eu tô na casa da Ana Eu vou ver se eu consigo acordar bem cedinho E antes de ir pra casa dela eu termino Não deu tempo de mexer aqui Tem mais duas aqui, ó Que tá nesse vaso marrom Mas eu não quero colocar esse vaso aqui Quero vaso preto Então eu vou deixar, depois eu coloco Ai, mas eu gostei Olha que linda que abriu Adoro essa falenópolis Então tá, agora a gente vai lá na casa da Ana Eu não tô entendendo é nada Eu não quero saber de nada Peguei só Como é que é o vinho? Ele é tão tranquilo Eu gostei muito porque ele tá cansado, né? Foi dormir na quarta da manhã, coitado Nossa, a gente custou pra... Oh, meu Deus Eu tô pequenininho Ponto a casa em ordem É, tô acabando de bater umas roupas aqui Minha irmã já foi Meu pai também tava aqui Só que ele não foi na casa da Ana hoje, não E amanhã eu tô na Ana cedo Agora eu vou tomar um banho, né, gente? Descansar A Carol deu uma saída com o Tony Deixou a Luna aqui Daqui a pouco eles vêm buscar Mas eu vou tomar banho de uma vez Porque aí é bom que eu descanso E as roupas dela estão todas lavadas Chegar aqui, ela vai pegar tudo Gente, eu tô apaixonada com meu cantinho das falas Mas amanhã eu mostro pra vocês Tá bom? Agora sim Banho tomado Renovado Gente, que calor que fez hoje Aí também fez calor Nossa, aqui tava um forno Ai Já tomei meu banho Já passei meus cremes no rosto No corpo E eu vou ficando por aqui Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí Do vlogzinho do domingo E vou continuar gravando amanhã Tá? E amanhã, segunda-feira Eu posto esse vídeo Mas é isso, gente Desculpa Isso eu não mostrei muita coisa Mas como eu já falei, né? Minha família não é muito de aparecer E quando a gente reúne, gente A gente fica muito à vontade, né? A gente quer curtir Quer aproveitar ao máximo E o tempo passa muito rápido Então assim A minha irmã tá aqui em casa Com a Iris O tempo voa Então assim Eu quero A gente quer aproveitar ao máximo Então Mas eu espero que vocês tenham gostado aí E modéstia à parte, gente A comida ficou uma delícia Aquele salpicão Ai Que gostoso que ficou E eu fiz com todo amor e carinho, né? Pra receber minha irmã e a Iris E é isso Tá bom? Eu volto amanhã Beijo pra vocês e boa noite Tchau Oiê Bom dia Acabei de arrumar aqui o cantinho Coloquei as plantas igual eu queria aqui, ó Só falta arrumar o sombrite Mas isso eu vou fazer amanhã Já molhei todas as fal Tô apaixonada com esse cantinho Coloquei aqui pra tomar banho Porque no sábado eu esqueci de dar banho nela Só e coloquei aqui, ó Já arrumei meu quarto Tô dando uma ajeitada aqui na sala E daqui a pouquinho Tô indo lá pra casa da Ana E eu vou a pé Não vou de carro, não Porque Gente, ela mora uns quatro quarteirões Daqui é super perto E agora Eu já falei com vocês, né? Que eu não incomodo de andar a pé Eu até gosto Eu falei com o Cristiano Que eu vou tirar o carro da garagem Em extrema necessidade Se a Ana precisar de mim Se eu precisar levar E buscar alguma coisa pra casa dela Pra casa da Carol Porque não dá, né, gente? O preço que tá Gasolino, álcool Então, assim O que a gente puder economizar Bom Pelo menos aqui em casa O que eu e o Cristiano puder A gente vai economizar E como eu falei, gente Eu não ligo de andar a pé Eu gosto Mas é isso Eu vou andando pra casa dela Tranquilinha, de boa E vou tomar um cafezinho agora Daqui a pouco eu volto E falo mais com vocês, tá? Bom dia Plantinhas molhadas Deixa eu colocar lá no lugar Prontinho Molhadinhas Ai, que linda Já coloquei essas no lugar Essa samambaia não vai precisar molhar Como eu olhei sábado Agora essa coisa linda aqui, ó Pronto Tava lá atrás molhando as vandas A casa já tá toda ajeitada Daqui a pouquinho eu tô saindo daqui Nem mostrei nada pra vocês hoje, né? Desde a hora que eu cheguei aqui na Ana Que eu comecei a fazer as coisas E eu não queria ficar gravando não, gente Pra não me atrapalhar Aí o Lucas teve cólica Tadinho Aí o pediatra já Falou o que podia dar pra ele Aí agora depois do almoço Ele tomou um banhozinho E tá dormindo até agora São quase três e meia da tarde A Ana tá tomando um banho Aí coloquei as plantas aqui Essa aqui é da sala Eu vou jogar água nela E essa aqui também, ó E já limpei o quarto da Ana Já limpei a sala É... Aí amanhã eu vou lavar tapete Vou limpar o quarto do Lucas amanhã E agora eu tô aqui na frente Que eu tô descansando um pouquinho Eu vou varrer a frente aqui E passar um pano na varanda Eu não vou jogar água hoje Porque eu vou mexer com água amanhã Que eu vou lavar tapete Aí eu jogo água em tudo Economizar, né, minha gente? Então é isso É... Na hora que eu for embora Eu vou ver se eu consigo editar o vídeo Antes de eu ir embora Que aí chega lá em casa Eu coloco o vídeo pra vocês Deixo ele já no canal Porque eu preciso caminhar hoje, gente Uma semana que eu não caminho Estou sentindo falta Então é isso Tô aqui Tá eu e Tetê Ela tá deitada aqui Então tá Depois eu volto, tá bom? A gente almoçou arroz Feijão Salada E eu fiz peixe Frito Uma delícia Então tá Depois eu volto O móvel azul que eu dei pra ela Ela ficava aqui Eu coloquei no quarto dela E coloquei essa mesinha Coloquei esses dois vasinhos E coloquei esse quadro Que a minha prima Que pintou pra ela Ela pintou no vidro E usou esmalte Vocês acreditam? Aí ficou bem simpático Esse cantinho aqui, ó E aí Música Vamos ver o pacotinho de amor Gente, ele tá dormindo desde duas horas Olha que coisa gostosa Meu amor O boquinha, meu Deus Música 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 Terminei aqui na casa da Ana Já tô indo embora Espero que vocês tenham gostado aí De passar o domingo E a segunda-feira um pouquinho comigo aqui Tá bom? Eu volto no próximo Tchau